GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS 4ª Edição Episódio 141 Capítulo 11 Combate, golpes fulminantes e erros críticos Uma produção RPG Next Fala galera, aqui quem fala é Vinícius Watzel Estamos agora continuando aqui Junto com o Heitor Fraga lá do Barda Barda O capítulo de combate E aí Heitor, tudo bem? Tudo jóia Vinícius, de novo muito obrigado pelo convite Está tudo certo por aí? Tudo tranquilo, vamos falar agora dos momentos mágicos de uma campanha de RPG Os golpes fulminantes e erros críticos Golpes fulminantes e erros críticos Golpes fulminantes e erros críticos são sucessos decisivos e falhas críticas Nas jogadas de ataque ou defesa durante um combate Golpes fulminantes Um golpe fulminante é um golpe especialmente sortudo ou bem feito Ele automaticamente atinge o alvo O oponente não tem direito a uma jogada de defesa ativa Sempre que obtiver um resultado natural de 3 ou 4 nos dados numa jogada de ataque O personagem desfere um golpe fulminante e deve jogar os dados de acordo com a tabela de golpe fulminante Que nós vamos ver depois Se tiver um NH alto o suficiente ou uma chance particularmente boa de acertar o oponente Os golpes fulminantes se tornam mais frequentes Com um NH efetivo de 15 ou mais, o resultado de 5 ou menos é um golpe fulminante Com um NH efetivo de 16 ou mais, o resultado de 6 ou menos é um golpe fulminante Os bônus à jogada de ataque, por exemplo, devido a um ataque total ou ao alvo ser grande Também tornam os golpes fulminantes mais frequentes Da mesma forma que penalidades, por exemplo, devido a um alvo difícil Torna os golpes fulminantes menos frequentes No exemplo, Louis Leblanc precisa de um resultado de 15 ou menos para atingir Pierre, o sórdido Ele obtém um resultado de 5 nos dados Para ele, isso conta como um golpe fulminante Enquanto um 3 ou 4 seria um golpe fulminante para qualquer um Como se trata de um golpe fulminante, Pierre não tem direito a uma jogada de defesa O golpe atinge automaticamente Um golpe fulminante muitas vezes é a única maneira de um personagem pouco habilidoso De ferir o oponente superior numa luta justa ou de atravessar uma armadura pesada com uma arma leve De vez em quando, todos conseguem um golpe de sorte Contudo, observe que o resultado mais comum na tabela é nenhum dano adicional Mesmo que o personagem tenha sorte de atingir o oponente superior, seu golpe pode não ter sido particularmente forte Sucessos decisivos em jogadas de defesa Quando o personagem obtém um sucesso decisivo em uma jogada de defesa contra o ataque corpo a corpo Então, o atacante joga imediatamente contra a tabela de erro crítico O personagem tapeou o inimigo, derrubou a arma dele ou se defendeu de alguma forma muito especial Um sucesso decisivo em uma jogada de defesa contra o ataque à distância não tem nenhum efeito especial Com uma exceção Se o ataque foi feito como arma de arremesso, um sucesso decisivo numa tentativa de aparar desarmado Permite que o personagem pegue a arma vinda em sua direção sem se machucar, se ele assim quiser É, e aí vem a parte menos interessante, né? Do RPG, o erro crítico Que Deus nos abençoe Pro mestre é muito legal É, é... Olha, o erro crítico é o seguinte Ele é o oposto do golpe fulminante, obviamente É, o erro crítico Um personagem obtém um erro crítico quando ele fracassa feio em uma jogada de ataque ou de defesa Ele pode quebrar armas, jogar acidentalmente pra longe ou até mesmo atingir a separação no pé e fazer um buraco Um resultado de 18 é sempre um erro crítico Um resultado de 17 é um erro crítico a menos que o NH efetivo do personagem Naquela habilidade que ele tentou fazer pra poder, né? Fazer o ataque, fazer a defesa, seja de 16 ou mais Nesse caso aí, vira só um fracasso comum Uma jogada de ataque com uma arma de combate corpo a corpo Mas que não seja distância Ou uma jogada de defesa que fracasse por uma margem de 10 ou mais Também é um erro crítico Se ele obtiver um erro crítico ao atacar ou a parar O personagem deve jogar contra a tabela de erro crítico Aí você aplica o resultado imediatamente Se ele obteve um erro crítico numa esquiva, por exemplo O personagem perde o apoio e cai Se ele não tem nenhum efeito, seja deitado, por exemplo Se ele tentou bloquear, ele perde o controle do escudo Precisa gastar uma turno inteira pra preparar ele de novo Antes de poder bloquear novamente com aquele escudo Uma arma de fogo pode apresentar mau funcionamento Que coisa terrível Com resultado ruim Como a gente vai ver quando chegar na parte de mau funcionamento Daqui a pouquinho no livro E o mau funcionamento tem prioridade em relação ao erro crítico Então se as duas coisas acontecerem Somente o mau funcionamento é considerado Exemplo de combate A arma de Louis Leblanc é uma espada curta Ele está a dois metros de seu oponente Pierre, o sórdido Em seu turno, Louis Executa uma manobra de ataque Então passa em direção a Lucas E... Golpeia! Quem é Lucas? 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 Meu Deus Ok Bom, mas tá Lucas O Lucas aparece ali embaixo de novo É, tem mais coisa De onde eles tiraram o Lucas? Caramba Tá bom Vamos continuar Eu vou ler como está no livro É que a gente não sabe É que o nome do cara é Lucas Pierre Sordido Entendeu? Isso aí deve ter sido na tradução Devia estar o Louis Leblanc E a outra tradução Traduzindo como Lucas É o Lucas O ban do Lucas Do RPG Nex É, o Lucas onde vai Meu, mas eu acho que esse Lucas Toda vez que ele fala Lucas Mas o Lucas nesse caso Ele realmente parece ser o Pierre, né? É Então tá Toda vez que for Lucas Eu vou ler Pierre Cara, isso aí Isso aí vai ser o O episódio do Regras do GURPS Com Erros de gravação Tá, vamos lá De novo Exemplo de combate A arma de Louis Leblanc É uma espada curta Ele está a dois metros de seu oponente Pierre O Sordido Em seu turno Louis Executa a manobra ataque Dá um passo em direção a Pierre E golpeia Louis Tem espadas curtas 15 E não há condições adversas Que lhe tragam penalidades Portanto Ele precisa de um resultado De 15 ou menos Para atingir Ele desfere o golpe E obteve um resultado de 13 E é atingindo o arvo Pierre tem esquiva 8 Escudo 12 Resultando em bloqueio 9 E espadas curtas 11 Resultando em aparar 8 Sua melhor defesa É o bloqueio Portanto Ele sempre usará Quando puder O escudo pequeno de Pierre Confere um bônus De defesa Mais 1 Nós vimos isso Quando falamos sobre escudos Isso aumenta todas as suas defesas em 1 Sendo assim A defesa de bloqueio de Pierre É de 9 mais 1 Ou 10 Ou ainda 11 Se ele tiver em retirada Se ele bloquear em retirada E obtiver um resultado De 11 ou menos nos dados Ele será capaz de defender O golpe preciso Deferido por Louis Contudo Ele obtém um 12 Que pena Pierre foi atingido Embora os cálculos de combate Pareçam complexos de início Durante a sessão É possível perceber Que eles são na verdade Bastante simples O atacante faz um teste Contra o CNHA Como mostrado na sua planilha De personagem O defensor soma As suas opções de defesa Como mostrado em sua planilha De personagem E faz o teste Contra o valor total Só isso Continuando com o exemplo Louis estava atacando Pierre E atingiu o golpe Enquanto Pierre Não conseguiu se defender Agora Louis Deve fazer sua avaliação de dano O jogador Já havia preenchido o dano Causado pela espada curta Em sua planilha de personagem Ele tem ST11 Portanto Seu golpe de balanço Causa 1D mais 1 Ele joga um dado E obtém um 4 Adicionando 1 Temos um total de 5 E esse é o dano básico Contudo Pierre está vestindo Uma túnica de RD1 Ele subtrai 1 Do dano básico Apenas 4 pontos de dano Penetrando a sua armadura Uma espada curta Causa dano por corte Como modificador de ferimento De vezes 1,5 Que se aplica Ao dano penetrante Assim Pierre sofre 6 pontos de dano Um golpe desses Poderia ter derrubado Um bom homem mais fraco Triste Mas verdade Uma boa espadada Pode acabar com uma luta O mestre subtrai 6 pontos de vida De Pierre E para a sorte dele Esse valor não é mais Do que a metade De seus 12 pontos de vida Inicial Então ele não precisa Fazer um teste Para saber se foi Nocauteado Ou se foi atordoado Entretanto Se ele decidir Atacar no próximo turno Sofrerá uma penalidade Devida ao choque De menos 4 Ou igual Aos pontos de vida Perdidos O que for menor Como ele perdeu 6 pontos de vida Sofrerá uma penalidade De menos 4 Nas perícias apropriadas E a luta continua Bom Vamos falar agora Sobre outras ações Em combate Os combatentes Eles podem executar Outras ações Que não sejam Só atacar E se mover Ações físicas Geralmente exigem Manobras de preparar Enquanto ações mentais Exigem manobras de concentrar Sobre preparar armas E outros equipamentos Um item preparado É um item Que está em mãos E pronto para ser usado Uma arma Ou algum outro dispositivo Que esteja despreparado Se ele estiver no coldre Por exemplo Na bainha No bolso No cinto Na mochila Ou se estiver no chão Em cima de uma mesa Por exemplo Normalmente Uma única manobra Preparar É suficiente Para preparar Um item Que esteja no cinto No bolso Na bainha Na aljava No coldre Preso nas costas Se ele estiver parado Uma única manobra Preparar Permite que o personagem Prepare um item Que esteja sobre uma mesa Prateleira Cabide Etc Contanto que ele seja Ao alcance do personagem Dentro de um metro Que ele não tenha que se mover Para poder pegar ele Uma única manobra De preparar Permite que o personagem Aceite um item Cada pessoa está entregando Em suas mãos E ele deve estar Suficientemente perto Para alcançar o personagem Até um metro Para um humano médio E também deve ter escolhido A manobra preparar Em seu turno Para poder entregar o item Os dois devem ficar parados Observe que não é possível Trocar dois itens Simultaneamente Cada objeto trocado Requer uma manobra preparar Separada De cada pessoa envolvida Lembrando que essas são Regras para combate Óbvio que duas pessoas Andando pela rua Conseguem ficar trocando Coisas uma com a outra Sem problemas E ter que fazer Nenhum tipo de rolagem E aí seguem Algumas regras adicionais Apanhar um objeto do chão O personagem precisa estar Ajoelhado Racejando Sentado Ou deitado Para fazer isso A menos que ele tenha Braços com alcance De dois metros Se ele estiver de pé Ele precisa primeiro Executar a manobra Mudança de posição Para se ajoelhar Sentar E etc Preparar uma arma Um personagem só pode Atacar ou aparar Com uma arma Que estiver em suas mãos E preparada para usar Algumas armas também Precisam ser preparadas Novamente Depois de cada ataque Então por exemplo Um machado de haste Ele tem que ser preparado De novo Depois de cada golpe Porque a sua cinética Tende a levá-lo para longe Um negócio gigantesco Você bate Ele quase escapa Da sua mão Aí você consulta A tabela de armas Bonitinho no capítulo 8 Para saber quais são as armas Que precisam ser preparadas Depois de usadas Está tudo escrito lá Recarregar uma arma Isso requer algumas manobras Preparar consecutivas O número de manobras Preparar necessárias Se encontra entre parênteses Depois da estatística De tiros Daquela arma específica Então por exemplo Um arco longo Requer duas manobras Preparar Uma para preparar A flecha Removendo-a Da aljava E outra para posicioná-la Na corda E puxar Então para você poder Disparar Depois de ter Se dispara uma flecha Para você poder botar Outra flecha Você precisa de dois turnos Preparando aquilo No terceiro turno O personagem pode então Fazer uma manobra de mira Ou realizar um ataque Preparar um escudo Ou uma capa Um escudo Ou uma capa No chão Ou nas costas Precisa de um número De manobras preparar Igual ao seu bônus De defesa Para prepará-la Para o combate Ao mesmo tempo É necessário Para vestir a capa Ou prender novamente O escudo nas costas Embora seja possível Só largar eles no chão Com uma manobra Simples de preparar Não é uma ação livre Para você soltar um escudo Não é uma ação livre Para fim de preparo Considere um broquel Como uma arma E não um escudo Ações prolongadas Muitas ações físicas Levam mais de um segundo Para serem terminadas Então em combate Se adota a manobra Preparar a cada turno Até completar aquela tarefa Essa não é uma manobra Específica Mas uma escolha genérica Que permite ao personagem Realizar um segundo De uma atividade Que demora vários segundos O mestre é quem decide Quantos turnos Cada ação demora E a gente vai ver A seguir ações prolongadas Comuns Para ter alguns exemplos disso Algumas ações Como empilhar pedras Para subir em cima Por exemplo Podem ser interrompidas Se elas forem necessárias Enquanto outras Como uma magia ritualística Por exemplo Não podem ser interrompidas Se elas forem Vão ter que ser iniciadas Do zero Tudo de novo Se uma ação levar muito tempo O jogador pode ajudar O mestre A acompanhar os eventos Contando os segundos A cada vez que seu turno É anunciado Então por exemplo Para recarregar uma arma O jogador diria Recarregando minha arma Um segundo Em seu primeiro turno E aí ele falaria Ah recarregando minha arma Dois segundos E terminei No segundo turno Aqui tem um outro quadro Quando uma arma Está preparada Uma arma está preparada Se estiver nas mãos do personagem Pronta para atacar É necessário um turno Para preparar uma arma A partir da bainha Veja sacar rápido Que nós falamos anteriormente Segue algumas regras especiais Mudando o alcance Algumas armas longas Exigem um turno de preparação Para ajustar seu alcance De um metro para dois metros Ou de dois metros Para três metros E vice-versa Uma arma despreparada Pode ser preparada Para qualquer alcance legal Independentemente De como ela havia sido usada Anteriormente Isso faz parte Da manobra para preparar Armas desbalanceadas Algumas armas grandes E desajeitadas Precisam ser preparadas Novamente Depois de cada golpe Porque sua cinética Tende a levá-las Para longe A menos que a ST do personagem Seja pelo menos Uma vez e meia O mínimo necessário Para manejar a arma Ela fica despreparada Depois de ser usada Para atacar E para usá-la novamente Se faz necessária Uma manobra preparar Quando o personagem cai Perde o equilíbrio Ou fica atordoado Enquanto está empunhando Uma arma que precisa De preparação Depois de ser usada Ela fica despreparada Guardando no coldre Guardar uma pistola No coldre Demora um segundo Embanhar Guardar uma arma Na bainha Ou em uma alça de cinto Demora dois segundos Ações prolongadas comuns Consulte a tabela Para obter a duração De algumas ações prolongadas O personagem deve realizar Uma manobra preparar A cada um dos segundos Como seguir na tabela Que o Vinicius vai ler agora Para a gente Então aqui o livro Tem uma tabela De ações mais comuns E de exemplos Ação Ação Apaiar um objeto pesado Com uma mão Peso até duas vezes A base de carga Dois segundos Apanhar um objeto pesado Com duas mãos Peso até oito vezes A base de carga Quatro segundos Abrir uma caixa Pasta, baú Porta, etc Destrancada Um segundo Encontrar um item Solto em uma caixa Pasta, mochila, etc Se não estiver escondido Dois de segundos Encontrar um item Em seu próprio bolso Um de segundos Escrever um pequeno bilhete Cinco segundos por frase Ler um pequeno bilhete Dois segundos por frase Engolir uma pílula ou poção Dois segundos Olha só Acender uma vela, cigarro, pavio, fósforo, tocha, etc Dois segundos Guardar uma arma na bainha ou um item pequeno no bolso Dois segundos Revistar uma pessoa que não está resistindo Cuidadosamente Um minuto Vestir uma armadura Três segundos por peça Trinta segundos por peça para um traje pressurizado ou traje de combate A duração das ações prolongadas é realística Mas pode fazer com que um jogador fique inativo Por exemplo, quando o personagem está fazendo uma busca minuciosa na mochila dele Se o mestre considerar que é apropriado Ele pode permitir que os personagens e os jogadores Economizem alguns segundos com um teste de DX ou de Q, por exemplo Só que se eles fracassarem podem ter outros problemas Tipo, deixar a mochila cair, derrubar o conteúdo dela, coisas assim Com isso, a gente encerra o sistema de combate E aí seguindo a orientação do livro, vai lá brigar com os outros Depois que você se acostumar com essas regras Você pode prosseguir para o capítulo 12 Que é de combate tático Se você quiser um mapa hexagonal Para ter uma resolução mais precisa do combate Que a gente vai fazer no próximo episódio Os mestres também podem consultar o capítulo 13 Para obter algumas regras avançadas Para questões que nem sempre aparecem nos combates Tipo, sei lá, ponto de impacto O oponente montado Ataque de surpresa Armas exóticas E também vão ter listas de veículos Páginas mais para frente Regras para animais Uma compilação de trocentas tabelas É GURPS A gente gosta muito de tabelas É isso aí Então, esperamos que você esteja gostando dessa série O RPG Next conta com o auxílio dos padrinhos para se manter E como você pode escolher apadrinhar o RPG Next? Você pode fazê-lo em picpay.me.rpgnext Ou em padrim.com.br.rpgnext A gente agradece que vocês estejam vendo essa série E a gente se encontra na próxima semana Aqui, no RPG Next Regras do GURPS 4ª edição Músicas por Kevin MacLeod E Scott Buckley Uma produção RPG Next laptops A gente encontra E aí E aí E aí E aí Obrigado.